Vem a boca, o vento, descansando, fio, marca, baixa, vim, frito, alto, guarda, vim, top, alto, marca, baixa, alto, descansando, Fio, e esquerda, em 1, 2, 1, 3, 2, 2, para quem não conhece essa nossa saudação, Tchau. 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 Marca. Marca. Vem. Vem. Alto. Descansar. Atenção para o fora de porta. Amar. Cultivar. Preservar a natureza. Forte forma. Amar. Cultivar. Preservar. A natureza. É.